Música Ah, delícia Ficou lindo Eu queria, claro, que nunca encontrei uma mula sem cabeça aqui na floresta O Paraty voando Vem cá, foi mais fácil chegar aqui no Japão Já foi um pouco mais fácil Fugando de Alcatraz Música Música Há muito tempo atrás Nem me lembro mais A vida que eu vivia Não esqueci Tinha um pouco mais de poesia Te esperei, você não vem Mas sobrevivi Sem ninguém Sem nada é um bolso Esquece ter de um trem E na mão, meu coração Te desejo tudo de bom Talvez agora seja a hora de perguntar E quero te perguntar Como anda a vida onde você está Eu sei Bem-vindo ao Japão Você sabe que eu Eu amo o Japão Demais 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 Sem você não fico em paz Vem logo Me leve Me leve Me leve e me livre Da ilusão Da ilusão Da ilusão E olha no espelho Só vejo você E não me reconheço mais Tenho vivido a vida Pela vez Escute meu bem Enquanto não vem Eu sigo no trem Você e mais um sem Viajante Sem ninguém Let me go You turn me on Talvez agora seja a hora de perguntar Eu quero te perguntar Como anda a vida onde você está Eu sei Eu sei Eu sei E você sabe que falei Demais 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 Sem você não fico em paz Vem logo My love Me leve My love Me leve e me livre Da ilusão 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 que a viagem ia ser uma merda, é uma resposta pra ele. Eu não sempre falei, calma gente, calma, não chegamos lá ainda. A estrada é uma merda, aguentar o Evandro é foda, mas a viagem pode ser legal. Se procura uma povaixa, antes de puços, depois de bacaxar. Existe um lugar, existe um lugar, uma cidade pequena, chamada Saquá, Saquare, Saquare, mamá, mamá. O Havaí